Muito bem, voltamos aqui ao vivo agora para falar aqui com o empresário e também deputado estadual eleito do PCdoB. Bacana esse momento aqui especial porque empreendimento para Margosa gera mais economia, como eu tenho falado com algumas pessoas que estão presentes nesse momento do café da manhã, Dau. Bom dia, Ivanildo, bom dia aos internautas que acessam tanto a Criativa Online, esse veículo de comunicação tão importante para Margosa e para a região e como você falou, é muito importante a gente ter empreendedores que acreditam em Margosa, que acreditam na região e Boga é um exemplo de empreendedorismo. Eu conheço o Boga desde muito novo, trabalhou comigo quando eu tinha a Dau veículos, foi o mecânico da nossa oficina e depois que a gente fechou, que a gente encerrou as atividades, ele criou o caminho dele, começou com uma oficina muito pequena lá na Catiara e vem expandindo e graças a Deus hoje é um grande gerador de emprego da cidade, vem formando novos mecânicos, trazendo jovens para estar aprendendo uma profissão muito importante que é a profissão de mecânico de automóveis e isso nos deixa alegres de saber que da nossa empresa saiu bons frutos para estar fazendo, gerar novos empregos e para estar ajudando a capacitar os jovens de Margosa. Pois é, Dau recentemente foi eleito deputado estadual, qual o principal objetivo a partir de janeiro, assumindo uma das cadeiras do Legislativo Municipal? É claro que a sua visão também é trazer mais empreendimento para a Margosa, não será diferente, claro, gerando mais emprego também, mas fala de uma forma geral, qual a sua principal bandeira a partir de agora? Anildo, como você já falou aí, a nossa principal bandeira desde a campanha já falava sobre isso, é buscar trazer emprego, gerar emprego para a Margosa, para a cidade, para os empreendedores, buscar dar uma condição melhor para que essa turma possa estar desenvolvendo a cada hora mais e buscar também fortalecer a zona rural, a agricultura familiar, que é muito importante que a gente possa fortalecer a agricultura familiar para que as pessoas possam produzir e continuar vivendo na zona rural. Então essa é a nossa bandeira principal, dentre tantas vontades de trabalhar que a gente tem, dentre tantas oportunidades que a gente quer dar ao povo de Margosa, mas a bandeira, a nossa bandeira principal é buscar gerar emprego e renda para esse povo de Margosa, do Vale de Criçais e de toda a Bahia. Pois é, fim de ano está chegando aí, já estamos no final do ano, 2019 está se aproximando, deixa uma mensagem especial para o internauta da Criativa Online e claro, seus eleitores também de todo o estado da Bahia. Primeiro eu quero agradecer pelas oportunidades que tive em 2018, as oportunidades que tive junto à Criativa Online de estar em todos os momentos que eu precisei de estar levando as minhas ideias para o público, a Criativa Online sempre foi parceira, sempre esteve presente com a gente e me dirigiu ao povo de Margosa, ao povo do Vale de Criçais, ao povo do Baixo e ao povo da Bahia, de uma forma muito especial. Primeiro agradecendo essa quantidade de votos que eu confesso que me surpreendeu, o povo da Bahia e o povo da região me surpreendeu muito positivamente. Eu acho que é o fruto do nosso trabalho, é o fruto da nossa honestidade, é o fruto da nossa vontade de estar sempre buscando melhores dias para todos, mas quero dizer a todos que esses votos que eu tive vão ser compensados com muita vontade de trabalhar, com muita honestidade, com muita atenção às pessoas e com muito fortalecimento para a região. Eu tenho muita vontade de trabalhar e eu tenho certeza que vou avançar a cada dia para que a gente possa ter uma região melhor, uma região mais produtiva, uma região mais vista pelo governo do estado, que tanto tem trabalhado pela Bahia, mas que eu tenho certeza que com o nosso mandato ainda vai trabalhar muito mais por Amargosa, pelo Vale de Criçais, pelo Piemonte do Paraguaçu, pelo Baixo Sul e por toda a região. Então eu quero desejar a vocês todos, um 2019 de muita paz, de muita saúde e tenho muita esperança que eu vou fazer tudo o que eu puder para melhorar a nossa região. Um abraço e que Deus fique com todos vocês. Valeu, obrigado, Dal, boa sorte sempre. Aí, portanto, o nosso Dal, empresário e também deputado eleito da cidade de Amargosa e de todo o estado da Bahia, a gente continua ao vivo aqui, obrigado. Estamos juntos, forte abraço. Aqui, continuando com o café da manhã comemorativo da Emboga Auto Center, na cidade de Amargosa, a gente acompanhando toda essa movimentação, as pessoas chegando, se confraternizando e acompanhando todo esse processo. E aqui, todo mundo trabalhando. Como eu falei anteriormente, todos os mecânicos, os profissionais continuam trabalhando nesse café da manhã, o trabalho aqui nos veículos, os trabalhos de suspensão estão sendo feitos, vários clientes chegando e saindo na Emboga Auto Center, neste café da manhã, comemorativo na cidade de Amargosa. Continuando ao vivo aqui, agora falar com o Boga, um dos proprietários aqui, por favor, Dal, fora aqui no meio. Muito bom esse trabalho que você faz em Amargosa. Ao longo de todos esses anos, você começou como mecânico de Dal Veículos na época, botou sua oficina independente e agora há um ano completando a Auto Center nesse trabalho de suspensão. É, exatamente. Comecei ali na oficina de Manuel, há muito tempo atrás e hoje estamos aqui com esses serviços e a gente já presta outros tipos de serviços há mais tempo, que é a minha oficina mecânica que eu tenho lá no bairro da Cateara. A gente já tem aí um bom tempo nessa estrada, temos aí na faixa de uns 15 anos de comércio em Amargosa. E, graças a Deus, o povo de Amargosa e região acolhe bem a gente, é nosso trabalho, né? A gente tenta fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, entendeu? Para trazer conforto e qualidade do nosso serviço a nossos clientes. 15 anos já de serviços aí na área mecânica, mas aqui um ano comemorando. É muito bom receber, inclusive, empresários, lideranças políticas, parabenizando vocês pelos empreendimentos realizados em Amargosa. É, exatamente. É 15 anos que a gente tem no comércio. Essa loja aqui da gente, que é, a gente está trabalhando agora com alinhamento, balanceamento, pneus, isso aqui é há um ano, entendeu? E esse grupo aí é o grupo que chega e incentiva a gente que, de certa forma, o município precisa deles para crescer e gerar empregos, para que o povo que tem emprego tenha dinheiro para comprar um carro, que tenha o dinheiro para vir até fazer uma revisão com a gente, tudo. É esse ciclo aí que movimenta a economia do nosso município. Boga, o mecânico é igual a uma espécie de doutor, né? Todo cliente, todo paciente, no caso doutor, o cliente de oficina mecânica, requer confiança do mecânico e também confiabilidade, né? Experiência no trabalho. Você passa isso ao longo dos anos. Prova disso é o número de clientes que tem aumentado a cada dia, né? É, exatamente. Tudo que a gente faz, a gente tem que gostar. Não adianta a gente fazer uma coisa que a gente não se identifique, que a gente não goste, entendeu? Eu mesmo, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou exercendo a minha profissão, é um dos momentos mais felizes que eu tenho na minha vida, além de famílias, tudo. Então, assim, tudo que a pessoa fazer, tem que fazer com amor. E os clientes que a gente vamos conquistando, adquirindo, que a gente trabalha também com parceria com as outras empresas, entendeu? Eu acostumo dizer que a gente não tem concorrência. A gente temos amigos e parceiros. E a gente trabalhando no dia a dia, os próprios clientes da gente vão virando amigo, entendeu? Aí a logomarca lá embaixo da nossa empresa, a gente sempre fala, é a M-Boga, parceiro do cliente, entendeu? Pois é, é isso aí. Isso é o mais importante. Prova disso é um ano aqui da Auto Center, serviço de suspensão e 15 anos já como mecânico. Como mecânico, exatamente. E 15 anos de felicidade. Trabalhando, agradecendo a todos, entendeu? E vamos para mais um ano aí com muito trabalho. Parabéns, Boga. A gente está acompanhando aqui o café da manhã. Parabéns, Boga, por mais um ano aí. Da M-Boga Auto Center, na cidade de Amargosa. Café da manhã continua. Algumas pessoas chegando sempre, chegando e saindo. A gente acompanhando toda essa movimentação. A gente acompanhando aqui, Mais tarde. Mais tarde. Tchau, tchau. 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 A mesa aqui está pronta, já já chegam as pessoas para acompanharem e parabenizarem os proprietários. Um ano de existência da Mboga Auto Center e a Criativa Online acompanhando aqui ao vivo. A transmissão não para, a gente vai acompanhando toda essa movimentação aqui na manhã de sexta-feira, dia 28 de dezembro de 2018. Voltamos aqui. Estamos aqui ao vivo acompanhando essa movimentação do café da manhã comemorativo da Mboga Auto Center na cidade de Amargosa. O trabalho aqui continua sendo feito e a gente acompanha todos os momentos. várias pessoas já chegaram hoje pela manhã, já parabenizaram os proprietários e a gente acompanhou essa movimentação desde cedo aqui no centro de Amargosa. A Mboga Auto Center, um ano de empresa, né? Mais de 15 anos de boga, o proprietário, nos serviços mecânicos. Mais um ano do serviço de Auto Center, alinhamento, balanceamento, suspensão, injeção eletrônica, limpeza de bicos, troca de óleo e freios. mais um ano do serviço de Auto Center, alinhamento, sim. O que é esse cara, gente? Tem. 2010. 2010. 2010. 2011. Vestil... 2016. 2016. 2016. 2016. Muito bem, aqui mais uma vez com o Thaís, uma das proprietárias da M-Boga Auto Center, completando um ano da Auto Center, serviço de suspensão aqui na cidade de Amargosa. Thaís, importante esse ano aqui, desses serviços em Amargosa, recebendo diversos empresários e lideranças políticas também, e a população em geral, clientes também. Isso, são todos os nossos clientes que vêm fazer serviço nos seus carros aqui, carros dos familiares, tal e tal. Mas estamos aqui abrangendo mais um ano, um ano do nosso empreendimento, um ano de aniversário da loja, e assim, quero fazer o convite para todas as pessoas virem visitar a nossa loja e aproveitar hoje, um dia bem especial, com o nosso café da manhã, que estamos fazendo algo diferente para comemorar esse um ano de loja aqui, de aniversário. Pois é, você dizia que tem a oficina lá na Catiara, continua a oficina mecânica, já há alguns anos aqui, há um ano, mas esse serviço de suspensão, né? Isso. Além desse serviço já alinhado aqui, alinhamento, balanceamento, suspensão, né? Fala todos os serviços que são realizados e serão realizados a partir do ano que vem. Olha, aqui nessa loja, nós temos o foco no alinhamento, balanceamento, suspensão, injeção eletrônica, troca de óleo, filtros, a parte da suspensão em geral. Lá na Catiara, onde nós estamos ampliando agora, a partir de 2019, nós vamos estar ampliando para estar oferecendo maior comodidade aos nossos clientes que vão fazer o serviço lá, é mais a parte da mecânica em geral, é o que a gente fala, o pesado da mecânica. Mas estamos conciliando as duas lojas, o grupo agora de 2019, como eu falei, vai estar aumentando e estamos aí para melhor atender os nossos clientes e amigos. Completar um ano e diversos outros anos na outra oficina mecânica é prova de que o serviço está sendo feito, né? Verdade. Vocês estão felizes por tudo que vocês estão feitos. Inclusive gerando emprego, que é o mais importante. Com certeza. A geração de emprego e renda para a nossa cidade é muito, muito importante, porque assim tem as famílias que dependem dessas pessoas, dessa mão de obra para trabalhar e a gente está buscando isso mesmo, é qualificar, porque aqui, além de a gente estar trabalhando com profissionais de qualidade, tem essas pessoas que vêm, de certa forma, aprender e saem daqui como um profissional. Então a gente fica muito feliz, porque foi isso que aconteceu com o Boga. O Boga era um mecânico da oficina de Manuel e hoje, com essas duas lojas aqui em Amargosa, é um empreendedor de visão e tenta mais, quanto mais passar, tenta mais ampliar ainda mais os nossos negócios. Pois é, deixa uma mensagem especial de fim de ano para todos os clientes, sobre a proposta da Amargosa e da região. Eu quero desejar a todos os clientes, todos os nossos amigos da região, circunvidinhas, da nossa cidade Amargosa, um feliz ano novo, cheio de paz, de amor, de saúde e quero também deixar o convite para vir nos visitar, fazer nosso serviço e fazer a diferença nesse ano de 2019 e aproveitar esse final de ano para já viajar com segurança. Então antes de pegar a estrada, antes de fazer uma viagem, faça a revisão do seu carro, verifique óleo, verifique freios, o alinhamento, o balanceamento, porque isso é muito importante. Isso é vida. Pois é, obrigado Thaís, boa sorte. Muito obrigada, muito obrigada. Pois é. Aí, portanto, Thaís é aqui uma das proprietárias, falamos com o Boga também, os dois proprietários da M-Boga Auto Center, completando um mano de existência na cidade de Amargosa. A M-Boga aqui, inclusive, está acontecendo o café da manhã, recebendo diversos amigos, empresários, clientes, governanças políticas também. Exemplo de dar o deputado estadual eleito, o prefeito Júlio Pinheiro, secretários também. Muito bacana esse momento aqui no dia 28 de dezembro de 2018. 28 de dezembro de 2018. A M-Boga aqui no dia 28 de dezembro de 2018. A M-Boga aqui no dia 28 de dezembro de 2018. E aí, muito abençoe sempre, né? A casa que a gente frequenta, né? A nossa cidade. Obrigada. A M-Boga aqui no dia 28 de dezembro de 2018. A M-Boga aqui no dia 28 de dezembro de 2018. A M-Boga aqui no dia 28 de dezembro de 2018. A M-Boga aqui no dia 28 de dezembro de 2018. A M-Boga aqui no dia 28 de dezembro de 2018. A M-Boga aqui no dia 28 de dezembro de 2018. A M-Boga aqui no dia 28 de dezembro de 2018. A M-Boga aqui no dia 28 de dezembro de 2018. A M-Boga aqui no dia 28 de dezembro de 2018. A M-Boga aqui no dia 28 de dezembro de 2018. A M-Boga aqui no dia 28 de dezembro de 2018. A M-Boga aqui no dia 28 de dezembro de 2018. Vamos lá. Porra! Calma, já está aqui! Fica patriando, amigo! Oi? Manda ele ficar patriando! É onde vem seu carro lá? Você, né? 암ro, asam ifere! Vamos levar aquele carro aqui! Doi! lentil asamame! Ötis! better! Eu queira! E aí, meu amigo. 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 E aí, meu amigo.